Não vai precisar Vocês são grandes jogadores Ah, esses já tem que ter que desistir Mas vamos cansar Nós não vamos desistir, não Esta família não vai parar, não Não Mesmo que venham com bombas Mesmo que venham com 30 anos Mesmo que venham com o campo 37 Mesmo que venham com o campo 37 Mesmo que venham com o campo 37 Mesmo que venham com o campo 38 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 Nós temos apenas um pedido Não vai começar Esses são grandes jogadores O nosso país É muito bonito Obrigado.